Bom, encontrar perfumes, cosméticos importados você encontra em vários lugares. Agora, um preço bom e uma variedade, aí é outra história, né? Só realmente aqui na Caivê, né? Nós garantimos a procedência do produto, a qualidade, realmente é. Olha a variedade de perfumes importados que eles têm, inclusive novidades. Tem muitos perfumes aqui que você nem conhece direito, acabou de lançar no mercado e você já tem. Por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, esse aqui é o safari masculino, né? É Ralf Laurem, né? Ralf Laurem, o mesmo perfumista do Polo. Mesmo que faz o Polo, olha só. R$ 51,60. R$ 51,60. A vista tem 75ml com vaporizador esse aí. Bom preço, né? Preço de lançamento, gente. Esse Minotauro masculino aqui. Da Paloma Picasso, 30ml com vaporizador também, apenas R$ 23,20 a vista. A vista. Esse aqui, Gabriela Sabatini, não, feminino. Você não acredita? Ah, procura que teve esse aqui. Vendeu muito esse ou não? Nossa. Acabou o estoque ou não? Acabou. Mas recontamos, né? Ah, já fizeram o estoque de novo. Gabriela Sabatini feminino, 30ml com vaporizador, R$ 22,40 a vista. Essas aqui são colônias, né? Todas francesas, né? Todas francesas. São várias fragrâncias, né? São verão. Assim é maravilhoso. Nossa, depois do banho, excelente. R$ 250 ml. Olha o que tem de colônia aqui. R$ 4,80. Olha o preço que eles colocaram. R$ 4,80. Preço promocional. E o desodorante Hydra Roll-On. Importado. Você gosta, adora, né? Tem um antipenspirante também. R$ 2,40. R$ 2,40. Tá bom o preço, hein? Ótimo. Bom, fora essas promoções que eu passei pra você, o Roque ainda tem mais uma vantagem. Olha, você escolhe como você deve pagar aqui. Pode ser em duas vezes, cheque pra 30 dias ou cartão. É claro que aí você pede os 20% de desconto, né? Uhum. Vai ficar, cai ver. Mas a vista, 20% de desconto? Com certeza. Olha a sua vantagem, tá? Só nesse final de semana. Das 10h da manhã às 6h da tarde, inclusive no domingo, tá? O Rojão Cachoeira, número 566 no Itaim. Telefone 829-2961. E tem mais uma loja em Moema também. Que é a Vida Macuco, 297 em Moema, né? Telefone 542-6132. Cai e vê. Nesse verão, esperando você.